E aí pessoal, pra quem não me conhece eu sou o Felipe Caetano, eu sou barbeiro e também dou curso de barbearia Pessoal que estiver interessado em fazer o curso comigo eu vou deixar o contato aqui embaixo, legal? E no vídeo de hoje vocês vão poder escolher qual vai ser o nosso próximo vídeo Eu vou dar três opções pra vocês A primeira opção é um vídeo sobre acabamento completo, mostrando como a gente deve fazer, postura, tudo bem certinho A segunda opção é o vídeo sobre divisão, qual é a parte do cabelo, quais são as regiões do cabelo Um vídeo bem técnico E a terceira opção é sobre barba, os ângulos certos pra gente puxar na barba, a divisão do rosto, como a gente tem que aplicar, como é que usamos as mãos, tudo bem detalhado Então são essas três opções Pra vocês escolherem é só colocar qual opção que vocês querem nos comentários A opção que tiver mais comentários vai ser a escolhida, beleza? Esse vídeo vai ser lançado no domingo à noite, então não percam! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um gel de barbear da Alphalux Que é o gel que eu uso aqui na minha barbearia Esse gel ele é excelente, tá? Ele é muito bom mesmo Por quê? Porque esse gel ele tem a capacidade de deixar o pelo emoliente O que facilita muito o barbear E ele deixa a pele firme, bem elástica O que é um cenário excelente pra gente, tá? Pra mim é um cenário perfeito Então a gente tem uma pele muito elástica, o pelo emoliente Então a lama ela vai deslizar e vai cortar com a grande facilidade esse pelo O ponto negativo desse gel aqui é que alguns clientes acham o cheiro dele muito forte, tá? Porque ele tem uma presença do mentol Então às vezes quando a gente passa na região da bochecha O cliente acha agressivo até pro olho, pro nariz Alguns clientes reclamam um pouco Mas a questão de desenvolvimento do barbear é fantástico Eu substituí a espuma por ele fácil Eu não uso mais espuma Hoje eu uso somente o gel da Alphalux Porque ele tem um grande desempenho O pessoal que é acostumado a usar toalha quente Eu não indico usar toalha quente antes de usar esse gel, tá? Usem o gel e depois usem a toalha quente mais pra questão de relaxamento do cliente Aquele momento que o cliente gosta de ter a toalha quente e tal Por que eu não aconselho a usar a toalha quente antes? Porque como a toalha quente ela dá emoliência pro pelo Mas ela também traz uma emoliência pra pele, né? Então não é o cenário perfeito que a gente tem aí Agora já com o gel não O gel já traz essa emoliência pro pelo Então não tem necessidade de usar a toalha quente antes Usando a toalha antes acaba piorando o desempenho do gel Limpem bem o rosto do cliente Passam um sabonete líquido aí, um antibactericida Usem lá bem o rosto do cliente E depois apliquem esse gelzinho aqui Que show de bola, tá? Uma outra dica também é vocês esquentarem um pouquinho esse gel Pode botar aí uns 5 segundos no micro-ondas Uma quantidade separada, né? Esquentem essa quantidade separada Botem uns 5 segundos no micro-ondas Que vai ser suficiente Por que que tem que esquentar? Porque ele é um gel bem gelado Ele tem esse mentol, né? Então se colocar direto na pele do cliente Principalmente no inverno Vai acabar sendo desagradável Certo? Então, pô, o gel muito bem indicado O pessoal da Alphalux aqui em Floripa Me atende super bem Maurício e a Patrícia Excelente Então a equipe deles é bem legal Certo? Então é isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Dê uma curtida ali no nosso vídeo Compartilhe o nosso vídeo Se inscrevam no nosso canal Que isso nos ajuda bastante A disseminar o nosso conhecimento Beleza? E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.